Oi maninhos, oi maninhas, eu e o Autente a gente está aqui pra convidar vocês pro nosso show O link dos ingressos e as cidades que vamos estar estão na descrição do vídeo Isso aí A gente se vê lá, a gente se vê lá Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Autente Games junto com a... Lidia, e aí pessoal, olha quem está por aqui, quem diria, estou ganhando vida Sim galera, a Lidia saiu do The Sims Craft e também da namorada perfeita Agora ela tem vida participando na série nova aqui no canal Se vocês curtirem e quiserem, chamada Minecraft Reino Eu já vou explicar um pouquinho da série, só que antes vamos falar da Lidia Galera, a Lidia, ela é uma amiga minha, a Mi que dubla ela E eu chamei ela pra participar aqui dos vídeos, né Mi? Isso aí, muita gente fica sempre na dúvida, quem é a Lidia, quem é a Lidia Rolam mil especulações, apesar da gente já ter falado em live, já ter feito outros vídeos Então, pra quem não me conhece, eu sou a Mi, gente, do canal Júnior e Mi E faço a Lidia da namorada perfeita E o Júnior, que é o meu marido, é o famoso Severino da namorada perfeita Sim E faz um monte de vozes, um monte de personagens, vocês vivem identificando ele E fica aquela coisa do easter egg, de olha só, o Júnior apareceu de novo Pois é, agora estou aqui numa série com o Authentic Sim, galera, a Mi é uma grande amiga minha E a gente vai fazer essa série juntos com o tema Authentic e Lidia Que eu acho que vocês vão curtir muito Ó, maninhos e maninhas, se vocês querem essa série aqui no canal Cara, deixem muito gostês Eu quero ver todo mundo também se inscrevendo no canal da Lidia Que tá na descrição, no canal da Mi, né, no caso, tá na descrição Ah, já ganhei uma dupla personalidade Já, já tem dupla personalidade É igual o Marco e a Authentic, é a mesma coisa, é a Mi e a Lidia A galera chega lá no canal Ai, chega aqui pelo canal do Authentic, te amo, Mi Tá, mas pra mim tu vai ser sempre a Lidia Tudo bem, gente, pode me chamar de Lidia, de Mi, tudo a mesma pessoa Então, galera, é sério Encham esse vídeo de gosteis Comentem se vocês querem ou não a série E eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona Por que Minecraft Reino? Porque aqui, galera, nós vamos estar utilizando um mod O principal mod vai ser o Millionaire Que é um mod na qual nós vamos ajudar vilas As vilas evoluírem E possivelmente depois, Mi, nós vamos poder ter o nosso reino Além de ter o Comus Alive do The Sims Craft que vocês tanto gostam E vários outros modos de aventura Que a gente pode explorar tudo aqui na série Mas o mais legal vai ser ajudar a outras vilas a se desenvolver, né, Mi? Eu não acredito, eu vou vir a rainha? Eu vou ter o meu reino? Como assim? Finalmente! Sim, vai ser muito maneiro a gente passar essas aventuras juntos E, galera, tudo isso aqui só depende de você Se acontece ou não, ok? É verdade Conto com vocês, maninhos Dependendo do feedback desse vídeo A série continua ou não Muito obrigado Valeu E fui! Até mais! Beijo, beijo!